Boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos de volta para a Night Cup número 41. Neste preciso momento vamos ver o jogo já da semifinal, visto que a Night Cup é uma competição que é suposto ser jogada mesmo neste curto espaço de tempo, daí ter tão poucos jogos. Mas de qualquer das formas vamos já ver o jogo da semifinal entre os Grow Up Gaming Epidocs que irão jogar do lado azul, como podemos ver, e os Electronic Generation que irão jogar do lado roxo. Eu sou o mítico Candy Shucks, eu sei, eu sei, e quando eu encho, temos aquele bacano que às vezes faz chato de gasses também que é o sócio. Um bacano, muita bacana. Ah, está a dizer, não pensava que não estava... Não, é tipo, aconteceu um imprevisto e sim eu estou ao telefone, mas pronto, vou falando até desligar-se depois. Não se preocupe, não se preocupe, eu estou cá mesmo. Sim, claro, pelo amor de Deus. Estás completamente à vontade, nada te impeça. Desculpa. Este profissionalismo é uma cena que não lhe assiste. É de qualquer das formas. Vai lá para a chamada, vai, despacha isso. De qualquer das formas podemos ver já os bans da área, Morgana e Shen do lado dos Grow Up Epidocs, contra Kassadin Jax e Janna do lado dos Electronic Generations. De qualquer coisa que vieram a ver os jogos anteriores, gostaria de vener os Jax. É mesmo uma única explicação que eu encontro. Vemos também a Pick Nautilus, ou First Pick Nautilus para o lado dos Grow Up, o Deer e Tristana para os Electronic Generation O Deer parece-me ser uma boa escolha, por assim dizer, para dar um pseudo-counter ao Nautilus, pelo menos à jungle do Nautilus que há uma jungle bastante lenta, como se sabe É sim senhor E o Deer, como tem de certeza absoluta que irá jogar de Phoenix Stance, ou pronto, de certeza quase absoluta Ah bom, pronto Eles podem ir de Phoenix ou de Tiger, não interessa Já apanhaste ao bocado um de Tiger e estava na jungle E perdeu Certo Pronto, my point Vamos reclamar com ele Reclamar com ele, dizer que ele a partir de agora tem de começar a fazer Phoenix e no Tiger Phoenix, Phoenix é que é bom para a jungle Ele tem a Phoenix, é isso, mas depois é que é o Tiger I rest my case, Phoenix For ever Phoenix Sinceramente, eu acho que se quiserem fazer um Deer mais tanky Phoenix Stance is the way to go Muito sinceramente Muito, muito sinceramente, isso é a melhor opinião pessoal Mas pronto É totalmente diferente É diferente É assim, é assim Vá Se precisarmos mais de single target, pode-se optar pela Tiger Stance, no entanto Aí sim A jungle, tu precisas é dar o E, por isso metes a Phoenix Stance Podes utilizar apenas ou podes colocar o Deer com 2 pontos na Phoenix Stance, consegue limpar todos os camps, pelo menos até aos 10, 15 minutos de jogo, consegue limpar os camps sem qualquer dificuldade Mas depois, se ele jogar do Tiger, vai ter quase obrigatoriamente que fazer uma Wiggles, para beneficiar no máximo da passiva da Tiger Stance que lhe dá, se não este tem erro, acho que é 20% da attack speed a mais, 20 ou 30% Mas depois ele pode continuar a fazer a jungle, uma vez que meta 3 pontos na Phoenix Stance e depois o Rest Sim, 2 pontos na Phoenix Stance, exato É mais do que suficiente para conseguir fazer a jungle calmamente, sem precisar sequer de uma Wiggles, se bem que dá algum jeito Especialmente, volto a dizer, especialmente se ele realmente optar por Tiger o Deer Mas isso é sempre por gosto Para fazer o Dragon muito mais rápido, o Baron, etc, por aí fora Mas pronto, de qualquer das formas, vemos também Allistar e Corky e Botlane, um botlane muito, muito poderoso Especialmente no early gun, Corky que para mim é simplesmente o melhor champion Nos early levels Eu acho que é o que tem mais damage, muito sinceramente Mas damage é, rapaz, entre ele e o Graves A Gatling Gun, mas lá está, a Gatling Gun, mais o damage do Force Force Bomb, mais outro damage Mas olha que a MF também não fica muito atrás A MF, exatamente, a MF também tem o buff de attack speed, exatamente Em conjunto com o damage extra Ou o magic damage extra, que também é muito bom É, o magic damage extra e depois ainda o burstzinho do double shot Exato, o double up, sim Sim, é bastante bom, mas de qualquer das formas, vou continuar a achar com o Corky, mano O Ricochet, o Ricochet, a Gatling Gun, aliás A Gatling Gun, no facto de tirar armor, é muito, muito bom Sim, e além de tirar armor, depois além da passiva de outro damage, é destruidor, sim Faz com que ele seja, pelo menos ao level 2, dos champions mais temidos do jogo É por isso que ele fica tão bem como a Leona Aquela passiva da Leona mais a 3 damage, mais a redução da armor Muito, muito bom Tivemos também um charat e novamente um Darius para o top lane Darius para o top lane, um charat certamente para o mid Do lado dos electronic generation, tivemos a KCP para o mid Para jogar contra o charat, será um bom counter, nenhuma opinião Mas já vamos passar mais às opiniões relativamente às lanes Vamos ver as rune pages Começa tudo dos grow up, aparentemente Relixis, quero que tu vejas qualquer coisa que ele deixou para ti lá Ah, então vou ver o do relixis, ok Vamos lá ver 24 magic resist per level, 15 ability power Magic penetration 8.5 E 3.7 mana regen É o nome da rune pages Ah, da página? Ele gaste imenso de ti Ele disse só se faz-me 3 pontos Eu não compreendo, eu não consigo fazer 3 pontos Porque eu não faço tricolor em nada dessas coisas Ou não sei se é isso que ele quer dizer Dizes a ponta das ordens do género Tendê a ser, claro que eu quero dizer KCP para o mid contra o charat De flash ignite vai utilizar 8.5 magic pen De ability power at level 18 11 de mana regen para 5 at level 18 15 de ability power também Vamos ver então um novo champion para o top Que vai usar 12 magic resist Trails de physical damage Trails de armor E 3.3 de armor penetration Muito curioso aqueles 3.3 de armor pen É só uma se não tem uma queen Não sei até que ponto é que vai ser assim uma grande ajuda Mas pronto O cannon que certamente irá só a top Flash ignite 8.5 de magic pen 12 de magic resist 15 de ability power 13 de armor Vamos lá ver o corte então Agora só um bocadinho que eu estava a ver ainda que era aqueles 3.3 Desculpa lá Outra mana regen 8.9 Physical damage 15 e armor 13 Exato O corte ia trocar as blues As runas azuis De magic resist Pela mana regen Exato pela mana regen Ajuda bastante Tristana que vai jogar de flash heal Ao contrário do corte que vai de flash ignite Mais estranho que pareça 10 de armor pen 13 de armor 6.8 de physical damage E 11% de attack speed Vamos ver o Nautos a vida 4 magic resist per level 4.5 de move speed 15% de attack speed E 13 de armor Apenas para acelerar o processo Visto que o delay já está a acabar E vamos deixar de ter acesso às runas Ludir vai utilizar 15 de armor pen 12 de magic resist 8.1 de alpha regen Para 5 13 de armor E conseguiste Não vai dar para ver os suportes Mas pronto Não faz mal Ah Melhor fica sempre para o fim É para causar suspense Muito mal Exato É para não saberem Porque toda a gente sabe que as runas do suport É que realmente interessam e vão definir o Burnley Game O suporte é o suporte da equipa Pronto É o que aguenta a equipa toda Nem mais É o que suporta Como o nome indica Pronto Aí está É o membro mais importante Ah Ah Não o dizes que eu sou eu Mas pronto O que é que podemos ver aqui das lentes O que é que achas? Bem Tricorky e Tristana São dois que têm bons capes São dois que conseguem saltar bem Corky é mais forte do que a Tristana em early game Enderson O Corky trouxe ignite Sim Early mid Late game Provavelmente não é bem assim Se isso chegar a esse ponto Sim exato É um bocado destruidor a late game A Tristana tem a Soraka para aguentar esse seu mid Que não é Esse seu early game Que não é tão bom O Corky tem uma lista a arrebentar Mais ainda no early game Pois exatamente O Xerath e Kassiopeia Não percebi bem Do Xerath Não sei se foi o Kassiopeia que picou primeiro Se foi o Xerath Não foi o Xerath Creio eu Ou não Também não reparei sinceramente Que aquilo não fosse de pico Eram eles Foi o Xerath Sim Foi o Xerath a picar primeiro então Ou não Foi 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 Tens razão Tens razão Então ele vou contra Sem Não podia mesmo contestar Acerca disso Contra Uma surrada contra Porque eu tenho que ligar o double E ficar parado Mas o range é tão grande Que sinceramente Era para me tirar um double Ela já levou com tudo na boca Por isso Quase desresou Mas sim Depois do lado na top lane Canon Porque sim Como não tens a chato Eu vou te dizer Mas o Elixir Disse Faz-me um filho Pronto Diz que era o Xerath Ok Xerath faz-me um filho Então aqueles Os 3 pontinhos eram um filho Exato Eu passei lá o rato Só que eu queria guardar a surpresa Para ti Ah fome Mas pronto Ele a mostrar O seu amor incondicional Pelo sócio Ok Entretanto Vemos que a equipa inteira Dos Electronic Generations Está já acampada Na bucho do River Certamente À espera de um invade Que vai acontecer Mas não para onde eles estão À espera Como podemos ver Os OP Estão neste momento Acampados No Red Ou na bucho do Red Alguns estão a defender de um lado A pensar que vão dar um invade no azul E outros já estão a atacar O Red Exatamente Já estão a pensar que eles estão no Red Também para tentar agancar Mas não está lá ninguém E dificilmente Bem eu tenho que às vezes Aqui vai sair uma força de lado Não sei porquê Não 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 me cheira muito O Ken Vai meter o nariz dentro do abucho Tenho a certeza absoluta Queres uma aposta? Vale uma aposta? Já estão a guardar demais Mas vamos à aposta Vamos à aposta Eu acho que não O Ken está a base O Ken está a base O Ken foi comprar o quarto porte O quarto porte O quarto porte A quarta porte Tem que engasgar tudo Já está a ir embora Ganhei a aposta Ganhei um botão Eu não apressei nada Eu não apressei nada Deixaram uma raid Deixaram uma raid E o outro não vai conseguir fazer as raids Quando quiser ir lá Entretanto também vai perder o card Vamos lá ver se o Deer também vai guardar se a Might tentar ir ao raid adversário Não Não Já está fora de questão Ele ir buscar seja lá o que for Entretanto o raid Vemos algumas complicações O raid Acabou de fazer reset Ele já não vai poder roubar e provavelmente É arrisca demais Existiu? Sim, exatamente Vamos ver agora o que é que o Nautilus vai fazer O Nautilus vai insistir exatamente No roubo da jungle É um bocado arriscado O Deer agora O Deer não tem as raids Vai fazer só uma raid E vai correr já para o raid a seguir Atenção Ele ainda tem o smite A utilizá-lo agora E o Deer vai acabar por fazer o raid E vai perceber agora Que o seu raid acabou de ser roubado Mas mesmo assim Qualquer das formas do Nautilus A perder muito, muito tempo Bastante até Não sei se foi assim uma coisa que eu penso A perder muito tempo Mas qualquer das formas Vemos agora aqui o Ignite a sair E o Cannon com um flash muito bem A conseguir-vos escapar Ao Dressline do Nautilus E ao Auto Attack Mas espero que este aqui prove-te agora Porque esse novo champion É muito forte em early game e mid game O outro não conseguiu provar isso Exato, não conseguimos ver isso até agora Pelo menos os poucos Darius que vimos Vimos só um Mas sim Vamos ver se ele realmente consegue A jogar Por assim dizer Contra um Cannon Pois o Cannon também Ainda se mal pouco de rangs Ele tem montes de dano E faz coisas machado Assim para a frente E uma pessoa assusta-se um bocado Daí se calhar Estares a pensar Que ele efetivamente Tem um grande arde game Quando na realidade não tem Mas pronto Não é de pensar Eu já joguei com Pronto Nos rangs já fiz alguns Com Darius E destruíram completamente O early game E por muito que perdessem O early game Um Vunk Perdeu contra Punch Estava 0-4 E mesmo assim destruí-lo De qualquer forma É curioso É bastante curioso É só quase isso É só da experiência Teres jogado com Darius Cara a cara Com o Udyr O Udyr prontamente troca Para a Phoenix Stance Para dar o damage Como podemos ver O Udyr optar Por colocar um ponto Na versus Stance Não pretende Sim Uns early ganks No entanto Não treino A não ser agora Aqui a top lane E a bot lane Estão A porrada Logicamente Na bot lane Estão a troca De biscoitos E agora o Korky Irá regenerar Algum HP À semelhança de Tristana Tristana Que tem uma Soraka O Korky Tem um Allistar A nível De heal Parece novo É Será que é melhor Do que Allistar Hummm Não sei Olha o que digo Nesse aspecto Não sei E agora a Soraka A ser apanhada Do Pover Eyes Ou Edbot Prontamente Para longe Para cima do Korky Mas Cá está Sabe o que é que eu estou a dizer Que não sei O Wilder Será que tem 20 segundos Que o Allistar Não E agora a Soraka Não foi apanhada Por muito pouco E a Soraka sabia E o Knottyl estava ali Porque teve uma Warnebush Por que raio é que ficou ainda A olhar para o Korky Tava-lhe a tentar dar um baitzinho Não sei Seria o bait para a sua morte De suas razões Mas olha Foi o melhor Korky Exatamente Dois pontos no Phosphorus Lomba Um ponto no Gatling Gun Mais um no Valkyrie Isto porque Ninguém sabe onde é que andou o Odir Pobre Odir Também Feita de roldade Sinceramente Roubarão-lhe o jungle todo Pois E eu vou te explicar depois aquilo do Allistar Porque é assim A Soraka como tem 20 segundos de cooldown Gasta muita mana Para lhe meter um ele em cima O Allistar não gasta quase mana nenhuma Se tiveres a farm ao mesmo tempo que isso Aquele reduz o cooldown E Está sempre lá Sempre lá Pode ser pouco Mas é durante muito tempo Muitas vezes Eu estou a dizer a nível de efetivo Não é de mana por il É o da Soraka Não é de mana por il Eu estou a dizer a nível de salvar numa situação De abrir É Não há melhor que o da Soraka Da arma É um will enorme Principalmente quando já está a 5 São quase 400 Exato Mesmo não tendo HP nenhum Mesmo não tendo HP nenhum Mesmo tendo HP Sim E o Allistar pronto É uns 30 de HP Vai curando Vai curando É sempre aquela coisa chata Exatamente Mas também há Al Gore S da parte da Tristana Tristana que está a optar pelo Explosive Shot Para ter o máximo de damage output early game Muito sinceramente eu esperaria mais ver Tristana Tem mais agressividade Tristana Allistar e Corky Soraka Muito sinceramente Muito forte Muito forte mesmo Ambas Ambas Muito forte O Corky pode estar spamado à vontade Tem sempre mais Exatamente Mas ele aqui não está a spamar muito Para ver que fosse mais agressiva Não está a gastar nada E então em cima vemos o Kainan De ligar praticamente o ultimate Darius a flashar Aperto mais da torre e agora o Nautilus pode estar num sitio apertado Nautilus não tem level 6 Está com o Head Vemos agora o damage a sair Ui a puxar o Kainan A ficar debaixo da torre O Ignite a sair e a Force Blood a ir para o Darius com o Ignite Uma espécie de gank Está a sair do Udyr Entretanto agora aparece aqui o Xerat Que consegue apresentar as 3 cargas do ultimate A Cassiopeia logo atrás Flash, ultimate Darius está down O Ignite ainda saiu na Cassiopeia E agora a Cassiopeia Que spell do que foi esse? Eu não percebi bem também Cassiopeia então A deixar o Xerat fugir a 60 de HP Falhou redondamente O Noxus is Blast Como podemos ver Em vez de utilizar a frente Do Xerat Foi um pouco ao lado Ia deixar escapar assim Aquela que podia ser a 2nd kill do jogo Para a sua equipa De qualquer das formas Deixe que para haver mais agressividade Olha A falar nisso Também não tenho mana agora Mas de qualquer das formas Eu também não tenho mana Eu também estava lá Mas estava à espera de mais agressividade Para Alistar Corki Sim, Alistar Corki Exatamente Vamos jogar mais para o farm Sim, vemos agora mais um headbutt do Alistar O Corki ia falhar também o seu missil Mas sim Era de ser um pouco mais agressivo Lá está, é como disseste muito bem Era É como Como Leona E Corki Ou é agressivo Ou então Qual é que é realmente o objetivo A Leona precisa ter uma lane sempre destruidora Se a Leona não tem uma lane destruidora Para acaso o Alistar não é esse caso O Alistar Corki O Alistar Corki por exemplo Também me parece que funciona bastante bem Mas está É por causa do passivo da Leona Que faz com que o próximo attack Ou spell Dê mais damage É passiva É o CC enorme que ela tem O CC também Exatamente O Alistar claro que não fica nada atrás Sim O único downside Que o Alistar tem relativamente a Leona É mesmo o facto Da mana que gasta 150 de mana é muito Sim Mas o Leona também gasta bem Para aproveitar o máximo O Alistar precisa dar um headbut Contra a parede para contar como se fosse um stun Basicamente Assim é que aumenta o CC dele Vou de ir a apanhar o primeiro head do jogo Na sinal que ele terá sido derrubado Agora o blue também ir para lá Mas o Deer não está muito atrás Mesmo assim na jungle O Deer está a 6 O Nautos está a 7 Sim, exatamente E lá está O Deer também não lhe faz muita diferença Estar a 6 ou a 7 ou a 5 Ele vai fazer 0 muito mesmo Mas agora ultimamente o charat a ser utilizado O charat que não desligou O Locus of Power Dereia ter desligado Para perseguir a Cassiopeia Sinceramente Mas ok Pensou que se calhar tinha range E ainda carregou um bocado mais à frente E se calhar tem Smart Cassi E não viu que não dava Pois Qualquer das formas Vemos aqui O Burst Damage Do Novo Champion O Darius O Decimate Ok, ele dá dano Pronto Aquele machado quando apanha nas pontas Aparentemente Exato Na ponta dá mais débil Eu jogava que era ao contrário Temos o Cannon agora a ser apanhado Também podemos ver o pull E ele vai puxar Ele está a fazer Exatamente Cá está Irá agora realizar o ultimate Mas não deu O last hit Ainda teve que utilizar o Ignite E agora O Notas vai-se ver numa situação apertada Muito inteligentemente a utilizar o Dreads Lane Para sair debaixo da torre E agora irá poder usar o Dreads Lane novamente Cá está Está a dar o slow no Udyr Mais no Dreads Lane Ainda leva ao stand do Udyr Mas o Udyr acaba mesmo Por não o perseguir entretanto Troca de kills Na top lane Ambos os top laners irem down E as Ignites de ambos também Mas a correr é sempre melhor para o Darius Porque o Darius é que ficou com aquilo E o Cannon ainda não ficou com nenhuma Sim, exatamente De qualquer forma O Cannon Que fez umas Ninja Tabi Curiosamente Possivelmente só pela Armor Mesmo visto que o Darius não é um Champion Proprimente de Eldotex Mas sim Já tem um Doran's Shield Sim, e Doran's Shield Exatamente Não é muito comum Ver um Cannon Com muitas Ninja Tabi Mas pronto O AWP não é assim muito relevante Com o AWP também vai dar sempre damage É para se aguentar mais na landing face Exatamente Faz-se aquilo que é preciso A sobreviver Isso é sim Ainda mais o Udyr agora a ser apanhado Será que vai flashar? Não o Ignite em seguida Não tem flash Turtles stance Udyr Turtles stance Udyr Isso mesmo Bem jogado Entretanto o Cannon vai se aproximar Cá está a primeira kill do jogo para o Cannon Entretanto é que o super acaba também por morrer Agora o Cannon E o Nuttles a falhar realmente a Dreadsline Mesmo apesar de ter só um Staggering Blow Cannon agora novamente a ser puxado pelo Darius Darius que quer utilizar ultimate Parece-me Mas não Não vais ficar com o AWP Não vais porque não vais Diz o Cannon Ninguém me foge por debaixo da torre Portanto na bot lane Lá está Isto é um jogo da Soraka Muito sinceramente É um jogo sempre muito passivo É... AD carry farm Está a favor Vai estar vivo durante muito tempo Quem tem a Soraka na lane Pronto A Soraka a meu ver é um champion Ora cá está Uma kill para a Soraka Mas ok Basta o AWP Basta o AWP Não isso não faz mal Sim basta o AWP Sair de perto do Kork E pronto Tristando Há muito Há muito Falei muitas vezes entre o AD carry Tipo Eu suporte em termos de kills E mesmo em team fights Pronto Ali Ali não devia ter pronto Ficado Mas também não foi de propósito Porque o auto ataque já ia no ar Sim exatamente Mas isso de quem fica com os kills É indiferente Desde que aquilo caia Certamente Lá está Num caso Muitas vezes existem uns que caem a Soraka Por que o AD carry Não quis dar um ataque Porque o AD carry Como devem roubar Sim exatamente Lá sabe Eu também sou apologista Não me interessa quem fica com o kills Aliás Por exemplo Quando joga AD carry Não me interessa quem fica com os kills É claro que se for eu E se puderem deixá-las para mim Como é óbvio é melhor Mas se vou deixar Isso é já das duas partes É virem tipo Ele vai sair Vai sair vivo Fá Tem a possibilidade de ser vivo Exato Vou atacá-lo na mesma Não tem Ataca-se Não tem mais Mas tá É exatamente o que eu estava a dizer Eu não me importo De perder uma kill ou outra Desde que O suporte seja daqueles suportes que realmente fica quieto e não faz nada Ou pronto Ou joga agressivo Ou faz o rolo dele Se é que me estás a entender Claro Agora se for daqueles troços É assim Mas vale ter uma kill Porque a assistência também dá gold Exatamente Do que ter um gajo a sorra A fugir na Depois foi preciso flamar porque é que não atacou-se Exato Não que é bom Mais vale ter a certeza Mas lá está É exatamente o que eu estou a dizer Se eu estiver por exemplo quando estou a jogar jungle ou assim Ou se eu tiver a possibilidade de deixar aquilo Para o AD carry Seja quando estou a jogar com junglers mais Que sejam de suporte Seja Por exemplo Nautilus que agora está a sentar em cima de uma ward Ou Wallestar Tipo de Mogai também Tipo de junglers Sim Não precisam de kills Exato Não me faz confusão Não me faz confusão nenhuma de charme kills São apenas máquinas de CC Exato Agora Wallestar Prontamente a ligar o seu ultimate Ainda consegue apanhar a Tristana 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 vai também com o ultimate Do Nautilus Entretanto Será que Foi destruído pelo Quarkic decidiu Tancar um pouco a torre Mas de qualquer forma consegue ainda Double kill Ou não Foi muito bem jogado Ok Tristana a Cassiopeia agora a trancar o caminho E o Quarkic ter que flashar por cima da parede Mas parece-me que Wallestar Exatamente Wallestar Uh! Ainda conseguiu flashar para longe Wallestar conseguiu fugir Exato E a Cassiopeia ainda está A levar damage Ainda consegue morrer Às mãos do Nautilus A Cassiopeia que poderia ter aqui uma double kill Mas um bom trabalho de equipa A darem kite A Cassiopeia Se bem que foi um bocado certo do Wallestar Verdade seja dita Sim Aquela não tinha visão Se tivesse visão Ele tinha desaparecido ali Tanto cá está Ao stand do cannon Ao stand do cannon No ignite Mais o ultimate do Darius A sair Olha que curioso Ele devia estar aproveitando bem o ultimate dele Ah não Para caso não Não interessa-se Desde que seja ele a matar o ultimate Depois viste dar refresh Não precisa de ser Exatamente Exatamente E é exatamente 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 The cooldown is refreshed Agora vamos lá voltar a Darius The cooldown is refreshed If Noxion Guillotine kills the target No entanto Como vimos agora O Noxion Guillotine Não matou o target Mas de qualquer forma O cooldown foi refreshed Deve ser algum bug Que ainda tem que Bug Bug EOP Tem bug Tem sempre bug Eles sempre que saem tem bug Uma pessoa tem que aperceber-se aos poucos Tem sempre bugs que favorecem o adversário Ou aliás Quem utiliza o nec Qual é Há-se lá a saber porquê Isto é a política da Riot Tem que ser Se não houver bugs Eles não têm trabalho Eles não têm nada a arranjar Mas Temos que Temos que pensar positivo Mas de qualquer forma Exatamente o jogo O Cork e o Allistar Estão a jogar no jogo Será que isto não é nada bom? Pelo menos para o lado do Allistar E do Cork Não é bom? Defendo aproveitar muito mais o potencial Que eles têm de além Logo desde o início Chego ao level 2 É exatamente a mesma coisa Que o Cork e a Leona Level 2 é matar Tem que ser E mesmo com um Tariq Level 2 é para matar Sim Mas agora o Allistar Ofrecer uma ward ao Udyr O Udyr Que já anda de Oracle A estar cá sem wardes Sim Sim Exatamente Neste momento a única pessoa Que tem wardes Acaba mesmo por ser o O Dares O Dares está um pouco Alguns demais Para colocar wardes Seja lá onde for Qualquer das formas Vemos também Que Apenas a Toplane E aqui o Drake É que estão wardados Neste caso Do lado dos Electronic Generation E Muito damage A partir do Dares Muito damage mesmo Sim Sim Exatamente Independentemente de toda a armor Que o Cannon tenha O Cannon que inclusive Também cumpre um Machine Vest E neste momento tem 154 de armor E mesmo as de 5 Lá vai aquele damage todo Exatamente Qualquer das formas Vemos o flash Do Cannon E depois o flash do Cannon E depois o flash do Cannon Portanto temos o countergank do Udyr Que irá aqui apanhar o Xerat E o Xerat poderá estar em apuros Ou não Ataque o Dias Tu és doido E ficou com um bocado de medo O Cannon também não estava lá para dar backup E o Cannon não desapareceu Cá está E deu o que oferece outra vez Lá está Exato Não Isto não está com bug acho Ou Sim está com bug Ah não 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 Xerat ficou agora Não não pensei que Xerat também não tinha gasto ultimate E ele não usou os 3 Exato Usou apenas 2 cargas Deu o refresh Mas dá o refresh Passa pelos vistos Ser ele a matar Que Que dá o refresh É um bug Cá está Senhoras e senhores Joguem o Darius Aproveitem o bug enquanto há Força nisso Isto é estúpido Quer dizer Um bocado Se der o last hit É assim Pronto ok Se der exatamente o last hit Com aquilo É tal e qual como o fist Se matar ganha o stack Ok Agora não é Se usares o fist Mas ele morrer entretanto Ganhas o stack na mesma Não faz mal Se não é assim Pois Eu estou tentando ler mesmo para ver se dizia algo Mas não É mesmo só com o nox Sim guillotine Portanto tem que ser mesmo com o ultimate Exato É só quando dá o last hit com o ultimate É que supostamente deveria refrescar Mas pronto Bugs são bugs O Nexo saiu ontem Estive apenas uma semana no PBE Também parece-me Ou a semana já deve voar do Um hot fix Exatamente Até lá Divirtam-se com ele Aproveitem para subir o L Eu acho Aproveitem para subir o L Eu acho É um bom conselho É um bom conselho Por acaso Visto que o champion no primeiro não é Assim Propriamente complexo Carregar no Q Carregar no Q Carregar no Q outra vez Carregar no Q Se eles chegarem ao pé Se eles chegarem ao pé Vocês carregam no W Pronto São os reis da macacada Entretanto Ele mesmo se não está a aproveitar muito dele Supostamente A passiva Daquela passiva Tipo Ele devia tentar meter os máximos stacks possíveis Exatamente Entretanto Vimos aqui a super a ser derretida Um face check na bush Eu adorei este tipo de champions E agora Parece-me que é o Odir que vai E agora o mal flash possível da parede Mas o ultimamente Ainda acertou Vimos o beacon do Carregar também a acertar Mas Turtles Dance Turtles Dance Turtles Dance Agora temos Temos Garn Temos Darius E temos o Volibear Os homens perfect para dar QS O last hit é sempre com eles O W do Volibear é qualquer coisa extraordinária É, é Dá muito damage E quanto menos vida também mais dano dá E pelos vistos dois dos membros Um de cada lado Um de cada lado Um de cada lado Exatamente Tanto o Nautilus como a Tristana Ficou equilibrado Como quem diz Um é um jungler O outro é um ADC Um não interessa a que farm Mas vimos já o Reconnect Pronto também tem que correr para além novamente Qualquer tanto a aproveitar para dar o push da torre Pois mas eles não sabem Por acaso eu vou Reconnect Eles viam um pouco Mas pronto como já deu Reconnect Os todos pararam Com bons jogadores É um fair play Ah está é um fair play E o Darius FK com o Blue Sem querer quase dar para cima Ou do Red Ou do Red Ou do Red Sinceramente Ele tem tudo Se for Miffy tem tudo para Mas espero que seja um bom champion sinceramente Porque Os últimos tempos que saem Por exemplo Não é jogada pois É Mas sinceramente é muito forte Mas É um pau de dois bicos Ou destrói completamente Ou é destruída Exatamente Portanto temos agora o bait do Cannon O Cannon que pode também Ainda sair morto Deste Uuuu O dano O dano O dano Mas a não conseguir fugir Ou o Darius a não conseguir escapar Ao o Deer Como vimos estaria a aproximar-se do botlane O Cannon Deu o bait com o seu ultimate O Cannon queria morrer Caso se fizesse sozinho Eu mesmo por morrer de qualquer das formas O ultimate dá muito damage Ainda por cima o facto Do damage do ultimate aumentar Por cada stack de Cada stack de Amorage Aí é que está O OP dele entre aspas É muito forte É um Garand só que mais forte Basicamente Exatamente Em termos do ult Porque pronto O spin for win do Garand Não há comparação Pois O facto Do damage aumentar É muito bom É muito bom E depois é outro damage É outro damage É outro damage E o Kulman faz refresh se matar Pois No do Garand não No do Garand é magic damage Pois Mas de qualquer das formas Mesmo assim Gasta mana Gasta 100 mana Por isso Ou tens mana ou então No mana não fana Mas isso são coisas que dão sempre a volta Uma pessoa faz ali Não é necessário fazer uma Frozen Malt Mas fazer uma Frozen Malt Desculpa Frozen Malt Não é necessário fazer Manamund Já estava me enganado Mas uma Frozen Malt Frozen Malt Fica perfeito Ui E agora a Cacipaia Qualquer das formas 5 Cacipaia a ser destruida Por metade da equipa dos OP Metade? Estava lá a equipa toda Posteriormente chegaram lá uns outros Sim Agora o Xerat novamente a desligar o Locust of Power A perder assim Locust of Power A perder assim o range Para conseguir acertar Com o ultimo Arquim de Barrage Na Tristana É Mas qualquer das formas A Bord Tower Aí os Down Como podemos ver E o pronome engraçado também no Champion É que ele é um Mini Blitz Sim Será mais um Nautilus Ou um Mini Nautilus Do que um Mini Blitz Sinceramente Porque ele puxa só para ele É uma parte que os adversários E a cena é Ele puxa até os Minions É tudo que está à frente ele puxa Ah puxa tudo? Lá está Isso é que eu ainda não tive tempo de ver Sim Ele fez um push e puxou 3 Minions para ele Eu também não tinha me percebido Sinceramente Sabia que ele puxava Não sabia que ela ia puxar tudo Não sei lá muito como é que funciona Sinceramente Tenho que jogar alguns jogos com ele Temos agora o Kanan a entrar do ultimate A ligar pertamente os Onias Como deve ser No entanto Os Onias acabou Demas não foi dado Está a ser no main gates Mas o seu time neste momento Está demasiado fraco Para conseguir fazer alguma coisa Como podemos ver Qualquer das obras do Darius ainda A ficar muito low O X3 quer ativar Também A ficar bastante low Coitada não tinha ultimate Exato E ainda pode dar cartas De qualquer das formas Mas agora A Soraka a ser Completamente desanimada E o ultimate De uma utilização Conseguir o last hit Agora o Kanan Também a colocar-se De uma utilização Não tão ótima Quanto deve ser Agora o Flash Que ainda vai conseguir salvar O Alistar O Alistar O Alistar Que entretanto ganha o triunfante terror O estado de OP muito low Mas de qualquer das formas Conseguiram aqui 4 kills Aliás Conseguiram... Não... Foram 4 Exatamente Porque a CP ainda acabou Para buscar viva Sim sim 4 kills em trope de nada Muito bom Mas de qualquer das formas De qualquer das formas Somos 14-5 no marcador Como podemos ver Já vamos com 6 capas Quase 7 De avanço 3 turrets Para uma E neste momento O jogo parece que está Bastante controlado Por parte dos UP Que agora irão fazer apenas O slow push Como eu costumo dizer Já estão a pingar Os outros não sabem Que estão o barn A pensar que estão o barn Estão a pingar para lá Para meter o ward Sim, exatamente E as soluções UP Tendo em conta o farm Que já tem Tanto o farm Como as kills Deveriam mesmo A apostar no slow push Calmamente Levar as torres Uma a uma Com a ajuda Sempre deve aproveitar O snowball E sempre deve Não inventar muito Para não perder O snowball que tem Neste momento Conseguem ganhar Todas as Team Fights Especialmente Em conta o setup Que eles têm Com o Nautilus Eu ali estar A bloquear a maioria Do damage O range Ultra long Do Sherat Que consegue apanhar Uma porção Bastante grande Da lane O Sherat Por exemplo Uma team Completamente biffy Só com o Sherat Em KOG Dá-me umas duas de cabeça Exatamente O range É É exatamente A mesma coisa Do quanto times Como por exemplo Com o Cannon In Israel E de Cannons E civires Gente que tenha Skill shots De long range Se bem que o Kog'mon Ainda consegue ser Mais do que isso Exatamente 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 Temos agora um ultimate Do Sherat Muito bom O Sherat Acabou por ser derretido O Cannon ainda Num esforço Desesperado Diria eu Qualquer das formas Ainda consegui dar algum damage Uma coisa engraçada Parece que Esse foi bug meu O Cannon ativou o ultimate Depois de ativar os onions Não Não Terá sido um bug Certamente Eu vi o ultimate A ser primeiro E os onions depois Eu vi primeiro Os onions E depois É porque estava a pensar Talvez Só podia ser um bug Não Eu sei o que é que eu vi Tá bem Tá bem só Também sei o que é que eu comei São as duas coisas Perfeitamente normais Claro Claro Certamente Cá está Puxo na Midlane Com estes 2 kills Aquilo da Tristana 2 no troncito 3 Rápido Fogo 4 outra vez Se estes continuarem assim Basicamente vão ter que aturar Mais Mais uma vez Por mais um jogo Porque o vosso desejado Relicies Não vai poder Sim Mas tem mesmo que aturar Isto realmente Como podemos ver Ou como estaria Exato A única coisa é que ele tem É uns onions Hourglass E tem um x-tech revolver E um amplifying que tome isto Porque Não pode fazer mais do que isso Ele não consegue fazer mais do que isso Ele até formou bem Mas pronto Morreu demais XP Não ganhou Está a 14 Exatamente Mas lá está Não tem HP Também não tem damage E neste momento Acaba mesmo por ser O L mais fraco Mesmo Basicamente O que está servido lá É de um CC Ele liga Lightning Rush Ultimate Zonions E tal Só dá CC E vamos esperar Que os restantes membros Consigam fazer alguma coisa Por uma última É que assim Este É ser apanhado De fora Não Será que há a utilizar o wish Apenas para um membro Não terá se ir a jogar mais inteligente De certeza absoluta Visto que ele nem sequer estava Em perigo de vida Será que agora há a ser focada Qualquer das formas A ser derretida Juntamente com a Cassius Peia Também Cá está Double kill do Darius 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 que entretanto poderá conseguir Aqui triple kill Cá está Triple kill para o Darius Ainda vai sentar o quadro Está ele todo contente lá atrás Mas a cabeça do All-Star Não sei até que ponto É que Que bom flash Do Udyr A evadir-se por completo ao stand Do Xerat E uma segunda vez Agora a ser apanhado pelo Corky E o crit Consegue o Ace Portanto Não consigo ler o chat Mas creio que já estão a dar os calls de Gigi Exatamente Gigi acertado pelo Xeratranic Generation Sendo-Sepое second Para a final da netca Número o quarenta Ih Gigi Desculpa nada Eu tive que ir a abrir a porta Mas já vi que ouvi queago o Dee 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 Oh tá o da Gigi É que eu estava prestes a dizer-te Que tudo podia acontecer Que o jogo ainda não estava ganho Porque uma boa teamfight Do lado oposto Poderia virar o jogo Mas pelo Baptist Não foi que não me disse É OPIS